No pain, no gain, never stand down, made our own way Mas vamos começar aqui a missão do dragão preguiçoso Vamos lá, primeira partida, né Me falaram que talvez pro dragão verde eu tenha uma pequena vantagem Porque meu deck é de magia Então, tipo, falaram que como eu não ataco a linha Linha, tipo, sei lá Focando na primeira linha eu vou ter vantagem, né Não entendi bem o que quiseram dizer com isso Mas logo a gente vai descobrir, né Na real, eu acho que eu vou descobrir antes que vocês Porque eu vou gravar esses vídeos aqui, todos eles meio que em sequência Pra poder adiantar, né Depois eu só vou editando e soltando Então vamos lá, dragão preguiçoso Provavelmente vai ser um deck de predominância amarelo E ainda bem que ele não botou nada de muito bom ali na frente Porque a gente não tinha Não tava muito afim de perder a minha fadinha Que eu tive que botar lá como tanker Apesar de que essas primeiras fases Elas são fáceis, né O que é divertido mesmo é a última fase Que é a fase mais complicada ali Que tem esse negócio diferente e tudo mais Aqui é tranquilo O cara vai ter pouco dano, vai ter pouca vida Aqui a gente passa bem tranquilo Não precisa nem se preocupar muito Só vou botar aqui Ele mesmo pra gente poder matar todo mundo de certeza Nossa, a fadinha ali não tinha A maguinha não tinha nem cura Essas primeiras fases é muito fácil, cara Sério, muito fácil Nem dá vontade de fazer, na verdade Essas fases aqui Queria pular direto pra chefão, né E também, né No meio ali dá pra conseguir Depois que você fizer todos os 5 dragões Dá pra conseguir aquela lágrima Aquele ovo O pessoal tá chamando de ovo Mas na verdade é uma lágrima, né Que ela serve como sacrifício, né Nesse quesito, às vezes Ela pode até ser interessante Ela servir como sacrifício Justamente pelo fato de que Ela é um equipamento, né Cara, é um equipamento que sacrifica Tipo, você não deixa Você não precisa necessariamente perder Um... Peraí Você não precisa perder um monstro, né Pra poder fazer o sacrifício, né Então, tipo, ajuda de certo modo, né Não dá pra equipar Só serve pra ser sacrificado mesmo Você perde um slot de equipamento, né Ou magia E ganha um sacrifício a mais, né Pode ser que seja interessante Teria que na verdade testar um deck com isso dali Não sei se isso se encaixa no meu deck Tipo, tirar algum equipamento Alguma magia pra poder utilizar isso ali no lugar Não sei se seria a melhor opção, tipo Pra fazer isso, né Na verdade Teria que ver mesmo Pra poder dizer, né Certinho Vamos lá Aqui o cara falta só dois monstros, né Se ele matar a nossa fadinha Só que não tem problema Porque a nossa feiticeira já tá com o cajado De voo padrão máximo Beleza, matou a nossa fadinha Então aqui eu não vou nem me preocupar em Em botar nada Vamos só passar aqui o turno Que a feiticeira já mata O grifo dele Beleza, primeira rodada Concluída Não ia dizer matada Beleza, vamos pegar os prêmios Vamos lá Segunda Segundo desafio aqui do dragão preguiçoso É como eu falei, né Os desafios provavelmente vão ser muito, muito fáceis E eu espero que vocês estejam gostando Dessa série de vídeos aí Com 5, 6 vídeos aí saindo Basicamente todo dia Durante esse tempo, né Saindo aqui com os desafios Obviamente que talvez o mais esperado Seja o desafio de sábado Ou sexto ou sábado Que deve ser o do dragão verde Que muita gente deve estar ansioso Talvez até esteja lançando isso em ordem contrária Tem que ver ainda, né Não sei ainda como é que eu vou fazer Se eu vou lançar em outra ordem Se eu vou lançar nessa ordem necessariamente Deixa eu só pensar aqui rapidão Vou fazer o seguinte Põe você pra cá Daí eu mato os dois Logo de cara Talvez eu até solte o do verde antes Pra galera que tá querendo Passar do verde e não tá conseguindo Pra não ter que Adiar tanto assim A expectativa aí Pra galera ver como passa do verde Do dragão da terra, né Dragão verde Hum Tem que ver ainda Não sei como é que tá saindo A ordem dos vídeos aí Talvez eu adiantei o do verde E esse aqui tá saindo Tipo depois do verde Eu não sei ainda Como é que eu vou fazer isso, né Mas Vamos voltar aqui Foco aqui na partida Senão a gente perde E eu não queria perder A minha feiticeira Nem a fadinha Então vamos botar esse cara no meio aqui Não havia necessidade De botar esse maguinho no meio Porque a gente tava matando Tá matando todo mundo Na real ali precisava, né Porque o goblin bombado Do cara aqui Nível 2 Ele tinha 5 de vida E a feiticeira Só tem 3 de ataque De mágico, né Hum Ó Cara, eu acho que eu nunca tinha visto Um cajado de voo roxo, velho Sério Foi até estranho Ver o cajado de voo roxo Cajado de voo roxo, cara Estranho Estranho pra caramba, velho Muito estranho mesmo Tá, tá Beleza Não vai matar ninguém Show de bola A gente tem 7 aqui, né Vou fazer o seguinte Eu vou sacrificar você Você volta pra minha mão Coloca a calamidade no meio Vai bater 5 Vai bater 3 Põe aqui, ó Beleza A gente quase que limpa O borde do cara, né Dá 5 ali Vai dar 5 aqui no Gerbib Dá 2 de magia No grifo Beleza E aí na próxima rodada O grifo já tá Que já leva 3 de dano Aqui da calamidade Ah, matou na safadinha Sá Não, não tem problema Tá, beleza Aqui tá bem dominado Na verdade Aqui se a gente botar O Gasparzinho A gente já passa Aqui dessa fase também Tranquilo O grifo já era E agora a feiticeira Mata o tapete mágico Do cara Do bote Beleza Segunda De 3 partidas Concluídas Vamos pra terceira agora Talvez agora Começa a complicar Um pouquinho, né Lembrando que a última Sempre é a mais divertida Porque é a mais difícil Boa Começamos com calamidade na mão Que pra mim É um alívio, cara Porque eu não preciso sacrificar Torcer pra não ter que sacrificar Nenhuma Nenhuma fodinha Pena que não veio um Void Pra poder sacrificar E ter um tipo um Os cristais a mais Tá, veio disfarado Dando um de dano Ele não é afetado pelos espinhos Beleza Vamos botar o O Gasparzinho Tá, não veio nada, velho De novo Que droga O cara vai poder encher o borde dele Isso é preocupante Hum Ui Lagosta Fazia tempo que eu não vi A lagosta, cara No campo de batalha Tá, você vai bater Três ali Se eu botar qualquer um Que dá três De dano mágico aqui Já me adianta, né Não veio o Void Eu botei e passei Um turno bem rápido Devia ter olhado, né Quem que ia vir Mas beleza Matamos a lagosta dele Então tipo, já O que que ele pode ter? Mais uma lagosta Ter um Grifo Ter dois Croco Croco Mafioso Tá, peraí Aqui vai bater três Vai ficar com dívida Vai bater três, né Então se a gente botar Isso aqui Beleza Você vai bater três também Vai dar seis Dano central Vai dar mais dois Na lateral Mais cinco Mais três Dá cinco, né Falta três Então a gente coloca aqui Beleza Limpamos o borde Agora do cara Dá três ali Vai dar três Aqui dá três E dá dois De impacto mágico Ali no outro No Croco Mafioso Maravilha Eita, caraca Que susto Beleza E cara Botou só um disfarado Tranquilo Botou uma ninja Tranquilo também Tá, vamos só fazer as contas De novo Vai dar seis Ali vai dar três, né Tá Vou fazer diferente Dá dois de De bônus, né Vamos sacrificar Eu sacrifico você Maravilha A gente coloca você pra cá Ela vai dar o bônus de magia Aqui vai dar cinco Cinco E vai dar boa Beleza Dá ainda um inspirar de ataque Vai bater cinco ali Dá cinco ali Fica um de vida Ele bate cinco A calamidade bate cinco de magia E bate Dois de impacto mágico Ali no disfarado Beleza O cara tem dois monstros Ainda tá Bem tranquilo, né Sempre bom ir somando Às vezes o dano Pra ver se ter certeza Que vai dar pra Tipo, matar todos os monstros Do cara, né Pra evitar que o cara Fique com o monstro Na próxima rodada Nossa senhora Que azar do cara O cara tirou o crocochefe Agora, velho Que azar, velho Isso é que eu chamo de azar Tá, seis de vida Quatro de vida Hum 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 Põe aqui E põe você pra cá Show Já era Limpamos o campo agora Dá cinco E agora a feiticeira Mata o resto Beleza Matou Não é o rato voador E matamos o crocoboss Show Última fase agora Do dragão preguiçoso Agora é a fase divertida Maravilha Beleza Aqui de novo A gente tem que matar Doze criaturas Pra poder tirar A carta nova Que é essa besta Né, cara Essa besta aqui Com o tanquete Quem pegou o tanquete Aquele gato lendário Que era de bônus de compra E dava pra tirar Nas esmeraldas Os dois juntos Ali fica bem interessante Dá um dono de arco Bem absurdo E também ignora Bastante armadura Fica bem interessante Então vamos lá Temos que matar Doze monstros Pra conseguir tirar Logo de cara A carta nova Que é o que me interessa Ou o cara tem Uma coisa diferente Poder do dragão Durante a minha rodada Se este monstro Estiver na fila da frente E houver monstro Na fila de trás Um equipamento aleatório Será equipado Esse é o poder do dragão Preguiça Tá Vamos botar o fantasminha Apretei Vindo void Tá Então aqui ele não faz O efeito Ele faz o efeito Só na próxima rodada Tá Vai dar um de dano Ele vai dar dois Ui Ele tem refletindo magia Hum Vai ter que gastar Equipamento Isso não é legal Nossa Agora complicou Porque se eu botar Não Peraí Vamos pensar assim Se eu botar você Pra cá Tá Não veio o void Não veio O que eu precisava Então a gente tem que Sacrificar Uma espada De dano de poison Pra anular O refletir magia dele E quebrar Esse refletir magia Desse Ligarto melhorado Beleza Nossa Agora é torcer Pro cara não botar Beleza Ele ativou o poder Nossa Equipou em todo mundo Nossa Em todo mundo Equipou Eita Nossa Agora complicou Nossa Claro que ia dar dano máximo Claro que ia matar A minha 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 Fadinha Agora vem você Que droga Tá 5 de cristal Beleza Dá pra fazer um dano Bem legal aqui Hum Só que o detalhe É que nenhum dos dois Mata o grifo dele Né Nenhum dos dois A gente mata de certeza O Croco mafioso louco Né Agora o que seria mais interessante Quem botar onde Ah tanto faz Eu acho Então vamos botar você aqui E põe a feiticeira pra cá Beleza Ela vai dar o O bônus Vai dar 5 de magia A gente vai deixar Nossa Deixou o grifo com 1 de vida Tá Matamos ali Boa Tá Matamos Nossa Já matou só dois monstros Tá Ativou o equipamento de novo Ui Pelo menos não deu Né Pelo menos não deu Não veio o item contrapassa Maravilha E maravilha Show de bola Beleza Agora o grifo a gente mata O papagaio porta-bandeira A gente tá praticamente matando ele Né Só que o foco seria talvez matar o dragão preguiça Hum Mas eu acho que eu vou ter que matar esse papagaio porta-bandeira Senão vai me complicar muito Ui velho Veio Aí Veio o que eu precisava Pra começar a tirar dano dessa Esse dragão preguiça dele Se não complica demais Tá Matamos Matamos ali também E aí a calamidade ainda consegue dar 3 de dano na vida direto do dragão preguiça Tá ali que o cara tem um monte de cristal Beleza Não ativou o poder Ah droga Ele recuperou 2 de vida Vai dar dano de caos E a calamidade também dá dano de E o dragão preguiça também dá dano de caos 5 de cristal Beleza Então a gente tem que fazer o seguinte Você pra cá né Pra gente matar essa Essa ninja dele né Essa ninja melhorada Com furtividade Ah ela tem furtividade é verdade Droga Tá mas matamos o dragão preguiça Boa Nossa acho que agora metade dos nossos problemas a gente resolveu né Tipo Tiramos esse dragão preguiça que tava incomodando ali Beleza Um grifo melhorado Deu de magia Deu dano de caos Ui deu 1 de caos ali E deu 3 de ataque E vai levar 3 de espinho de volta Tá Beleza Agora a gente começa a limpar o campo do cara muito muito mais rápido né Porque tipo Tiramos aquele dragão preguiça que tinha vida pra caramba E a gente começa agora a fazer ponto né O cara tem que matar 12 Já foram 7 Falta só mais 5 ainda Não sei se a gente aguenta velho Hum Que droga Eita Matou a feiticeira Tá E ali levou dano Tá Hum Ah mas é de boa Porque vai dar dano de impacto mágico no Ligar Então tá bem tranquilo Beleza 8 monstros E vai dar ali Beleza Deu 10 Nossa Nossa falta 2 monstros Olha Não Não faltam 3 ainda 3 monstros Tem que aguentar agora Agora Caraca Dá até uma preocupação Deu Dá muita preocupação agora 2 de magia E Aí beleza Nossa tem que matar 3 velho Tem que matar 3 Solta aqui Boa Veio mais 1 Deu 5 Mas Aqui a gente mata Beleza Beleza Cara eu acho que vai dar boa Eu acho que vai dar pra tirar a carta Carta nova de primeira ali Maravilha E Boa Tá 11 Contando Contando Que ele não mate todas as nossas cartas agora Tipo tá Tranquilo Tem a chance dele não matar Nossa Tira 1 de dano Por favor 1 de dano 1 de dano Não 2 Ai cara Não Sério Tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira Que a gente não tirou de primeira Tá Que droga Vamos ter que lutar de novo Que droga Tem que lutar de novo O dragon preguiça Mas o bom é que agora é só tipo Fazer uma kill Que Já conta Provavelmente né Não sei se é acumulativo Mas agora tem que focar Vamos tentar fazer 12 Tentar fazer 12 né Mas tipo Acho que se fizer uma kill Aqui já Já vai contar bastante Tá Vamos vir com a Fadinha aqui logo Detalhe desse dano de caos É que tipo É um caos mesmo É muita Muita sorte né O cara vai Dar o dano que precisa dar Um dano de caos né É muita Muita sorte Bom É quando o cara tem Caos 1 ali Aí tipo Ele sempre vai dar um 1 Tudo mais né Então Já ajuda bastante Uh o cara tem Nossa É um disfarado com fúria Nossa Tá Peraí Hum Tem que jogar você Pra cá Porque daí a gente Mata o grifo E Tá aí a gente Não mata mais ninguém Também Só matamos o grifo Chega que dá pra matar O disfarado Mas não vai dar não Falta um impacto mágico ali Tá Mas dá pra tirar um 5 de vida Ali do dragão preguiça dele Nossa Ele sacrificou ali o cara Beleza Botou Só não vai ativar O efeito da habilidade Do dragão preguiça né Se a gente conseguir matar ele Agora ia ser muito bom Tá 1 de dano Maravilha Tá A gente vai dar 5 ali E o disfarado a gente mata Beleza Vamos fazer o seguinte Joga você pra cá Aí Perfeito Pelo menos os dois As laterais a gente mata De certeza né Beleza Matamos E ali a gente mata também Ah droga Eu esqueci Ela tem furtividade Eu esqueço esse detalhe Da furtividade Ativou o poder Vamos ver o que que veio Ui cara Deu 5 Ah droga Matou a feiticeira 1 de dano de caos Ah claro que é da 6 De dano de caos né É óbvio que ia fazer isso Ah Tá 5 3 Tá Tem que botar você pra cá Aqui a gente Ah ele vai focar pra cá né Hum 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 Fazer o seguinte Eu vou botar você aqui Isso Vamos lá Hum Deu 3 Beleza Deu 8 Vai descer 2 Nas duas laterais Beleza O bom é que Ah ele vai matar Nossa fadinha ali né É claro Tinha mais um Papagaia porta bandeira Nossa senhora Ninja do cara ali Tá dando 4 tipos de ataque Diferente Caraca Nossa senhora Essa ninja melhorada aí Ficou legal pra caramba Matou a calamidade Eu aqui na verdade Eu tô só mais focado Tipo era pra fazer uma kill né Que acho que era o que ia contar Em acumulativo né Não sei se Realmente vai contar Vamos Só jogar agora né Agora é só Só jogando pra fazer ponto Todo ponto que a gente fizer É lucro né A gente pega aqui Vamos garantir Matar aquele ali E jogamos Mais isso aqui Aqui Pra garantir mais um dano de Impacto mágico ali No outro papagaio porta bandeira Beleza E Show O bom É que a gente Dessa vez A gente tá Com menos monstros Só que A gente tem O Gasparzinho Na nossa disposição né Então fazer essa troca aí De posição De um pro outro A gente consegue limpar O borde do cara Um pouco mais fácil né Tipo agora aqui A fadinha vai bater 7 ali Não precisava ter gastado Aquela magia né Eu fui bem idiota Agora na verdade Não precisava ter gastado As bombinhas ali no Croco mafioso louco Porque ia dar um impacto mágico né Deu na verdade Deu o mesmo dano Então Não ajudou em nada Detalhe que o cara Tem refletir magia agora Tá A gente tem 3 de cristal Se tá custando 3 Eu vou ganhar 1 Meu vai dar no limite Vai dar Eu vou pro tudo ou nada Porque Eu tô contando Que só uma kill ali Já vai contar né Creio que não precisa Fazer as As 12 de novo Pra conseguir ganhar Acho que é Somatório né Hum Tá Beleza Atacamos aqui Ele tem refletir magia também A gente faz o seguinte Beleza Vai dar 9 kills né Porque a gente vai Nossa Agora não tem como O cara não ganhar da gente né Mas também não Não interessa muito Porque Creio eu Que seja acumulativo Se tiver que fazer 12 mesmo Tipo Sequência né Ferrou Aí ferrou bastante Eita Tem que ser 12 mesmo Hum Ferrou Ferrou muito Ferrou bastante Então galera Eu vou fazer isso aqui em off E assim que eu tiver Quase terminando aqui A partir daí eu volto A falar com vocês Bom galera Voltei aqui né Estamos aqui a um Uma kill de Na real Terminar aqui o evento né Com as 12 mortes Na real a gente termina isso E é agora né Tipo Não filme o resto da partida Porque na verdade a partida Ela é muito focada assim Tem que prestar muita atenção Pra quem joga de magia Como é o meu caso Prestar muita atenção Por causa dos refletir magias E principalmente da furtividade Porque as vezes o cara Coloca a furtividade no 2 E coloca o cara de refletir magia no 1 As vezes ele não percebe Como é o que aconteceu comigo E aí o cara Acaba atacando o cara de refletir magia Ele reflete E tem que ter o poison nele né Então ele reflete Você se ferra basicamente né Foi o que aconteceu comigo Ali na causa das partidas né Mas aqui agora A gente termina E consegue o nosso prêmio Que é o Rolling Ballista né Que é essa carta amarela Épica exclusiva aqui Do evento né Então maravilha Conseguimos Ainda conseguimos Alguns bons prêmios E galera O vídeo vai ficando por aqui Então eu espero que você aí Tenha gostado desse vídeo Se gostou Deixe seu like O vídeo ficou meio comprido Eu sei Mas me desculpem por isso Tento fazer vídeos mais curtos Nos próximos eventos né Jogar mais rápido E perder menos Também é uma boa né Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou Deixe seu like Se inscreva Se não for inscrito Tamo junto galera Falou E fui E fui